Eu voltei querida para reparar Um pecado triste que vi sem pensar Mas você é ingrata, não soube esperar E na desventura de sua loucura venho lhe encontrar E na desventura de sua loucura venho lhe encontrar E o nosso filhinho diga em que cantinho deste mundo está Ele é inocente, pelo nosso erro não deve pagar E nosso passado cheio de espinhos ele é a flor Que brotou da chama de um desejo puro Quando começava nosso grande amor E na desventura de sua loucura venho E o nosso filhinho diga em que cantinho deste mundo está Ele é inocente, pelo nosso erro não deve pagar E nosso passado cheio de espinhos ele é a flor Que brotou da chama de um desejo puro Quando começava nosso grande amor Até a próxima!